Vamos agora continuando de trânsito. Um motorista colidiu com um poste na avenida Lauro Porto, zona norte da capital. Nas imagens, olha só, você vê que o poste foi derrubado. A companhia de polícia de trânsito esteve no local e informou que o motorista fugiu. Não tinha ninguém lá, só o veículo e esse prejuízo. De acordo com o levantamento da Energiza em Sergipe, no primeiro semestre foram 118 colisões com postes. O município de Aracaju, então, lidera o ranking com 26 ocorrências. É coisa, hein?